Dia D para vacinação contra a poliomielite em Balneário Camboriú. A campanha vai até o dia 14 de junho. Não perca essa data, gente. A intenção é imunizar crianças com menos de 5 anos de idade contra a paralisia infantil. Mesmo toda envergonhada, a Lícia, de 3 anos, mostra com orgulho a carteirinha de vacinação dela para a nossa equipe. Acho extremamente importante a vacinação contra a campanha da poliomielite, ainda mais que tem casos que estão voltando, coisas que não existiam mais, então é muito importante vacinar. Para que esse momento seja o mais leve e tranquilo possível, a UBS Central de Balneário Camboriú montou um espaço recreativo que as crianças adoram. Logo depois de tomarem as gotinhas, elas também ganham um certificado de coragem. E coragem, a Lícia tem de sobra, viu? Não chorou e até já aproveitou para tomar mais uma dose de reforço da Covid que estava faltando. Lícia, o que você tomou? Coxinha. A poliomielite é transmitida pela água, por alimentos contaminados ou pelo contato com uma pessoa infectada. E na maioria dos casos não apresenta sintomas. A vacinação é a única maneira de prevenção. Aqui em Balneário Camboriú, 7.039 crianças estão na faixa etária de vacinação da poliomielite. O objetivo da campanha é imunizar pelo menos 95% delas. Santa Catarina só atingiu a meta em 2017. De lá para cá, os índices de vacinação ficaram bem abaixo do esperado, o que coloca em risco a saúde pública. E é por isso que a gente precisa que as nossas crianças venham junto com seus pais, com a carteirinha de vacinação, para a gente poder conferir e aplicar as gotinhas. Não pode deixar de vacinar, né? Tem que vacinar. Eu até então não consigo entender um pai e uma mãe que não leva a criança para receber a vacina contra a poliomielite. A campanha de vacinação estendida contra a doença vai até o dia 14 de junho. Na Unidade Básica de Saúde Central de Balneário Camboriú, a vacinação acontece das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 7h da noite.